Olá meus amigos sejam todos bem-vindos no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para você ver juntinho comigo que foi que eu comprei com 162 reais no supermercado e vamos lá de vídeo de compras o nosso vídeo vlog hoje você vai ver o que deu para comprar com 162,12 centavos eu vou virar agora que eu já coloquei as compras aqui em cima da mesa vou mostrar aqui a lista eu acho que tá aqui ó tá amassadinho mas dá para ver 162,12 centavos um total de 26 itens e vamos lá ver esses itens aí você vai me dizer é como é que tá o preço aí na sua cidade se está igual aqui na minha ou se esse valor é dá para comprar mais ou menos o que eu comprei é comprei aqui ó água sanitária três detergente que aqui a gente usa bastante três detergente comprei esse barbeador simples esse creme dental aqui ó que vem com quatro leve mais pague menos ele sempre disse que leve mais pague menos e a gente ó comparando realmente dá uma diferençazinha né que comprar individualmente eu trouxe quatro desse aqui do mais simples um papel higiênico esse daqui com 12 ó 12 unidades um desinfetante para o banheiro esse sabão em barra aqui ó esse outro sabão em barra de coco aí comprei essa macaxeira várias pimentinhas pimentinha de cheiro um vinagre pequeno essas cabeças de alho um pacote de leite em pó opa ia caindo comprei aqui esse biscoito que vem com três unidades esse café esse outro aqui e esse outro variado e temos esse aqui também ó esse café aqui é solúvel um cheiro verde que é coentro e cebolinha um nescau que esse aqui a mãe gosta um óleo de girassol grande e um óleo de coco extra virgem dois quilos de açúcar e outro quilo desse aqui ó do demerara e dois pacote de flocão esse daqui fazia um tempão que eu tava procurando ele que é esse vegano aqui ó livre de transgênicos aí todos eles tem aquele tzinho aqui aí eu tava procurando esse e finalmente encontrei aí tá dois reais a unidade o que foi mais caro aqui pessoal foi o óleo que foi trinta e nove e noventa quarenta reais digamos assim aí me diz aí pessoal se esse valor é o que que você acha se tá foi caro se deu pra aproveitar bem eu só o óleo se tivesse a diferença de quarenta reais aqui o óleo já fez uma grande diferença porque são itens bem básicos ó básico mesmo só isso aqui que eu comprei eu particularmente achei muito pouco pouco mesmo e aí o que que você me diz pois tá pessoal até o próximo vídeo só foi pra dar esse esse resultado aqui das compras agora que eu fui lá só fazer uma reposição e até o próximo vídeo tchau tchau tchau